Pois é pessoal, hoje nós vamos fazer aqui, sem muita delonga, a corda de varal Todo mundo veio aí a máquina de esfiapete aí, de fazer o varal, né? O torcedor lá, a máquina de torcer, mas não viu o outro lado da máquina, né? Aí a gente vai tentar mostrar o outro lado da máquina, né? Que é lá no canto, lá, o distorcedor lá, que ele que comanda tudo, né? O motor é importante, mas a máquina é mais importante ainda, né? Então vamos lá, sem muitas delongas, e vamos lá para o vídeo Bom pessoal, aqui ó, como eu estava falando com vocês, aqui é o lado da máquina, né? Esse é importante Essa parte aqui é importante aqui, mas O que comanda tudo é o motor Mas nós temos o outro lado do vídeo, né? Aqui, como eu estou fazendo esse varalzinho aqui, são três fios, né? Em cada um Que eu uso aqui, três fios de dois milímetros Aqui tem meu separadorzinho aqui, que é uma gambiarra, né? Que eu faço aqui Cada um faz do seu jeito, né? Aí o meu, como eu tinha essa parte aqui do Da garagem do meu carro aqui, eu fiz essa parte aí Aí, vamos aqui para a peça que separa, né? O fio meu aqui é 17 metros O separador mais importante é esse aqui, ó Ó pessoal Esse separador é muito importante, né? Eu fiz essa gambiarra aqui, mas para mim está valendo, né? Mas o que comanda tudo É esse distorcedor aqui, ó Que ele é um rolamento, né? Ele é um rolamento, né? Eu coloquei um parafuso aqui No rolamento Você vai arrumar um rolamento lá Que dá devido o seu Para fazer seu distorcedor aí E aí você vai ajustar ele aí E fazer essa soldazinha Aqui em volta do Um negócio com gancho aqui, ó Eu coloco Já uso aqui direto aqui no gancho Aí o que que eu pego? Eu tenho esse araminho aqui, ó Aí eu encaixo ele aqui, ó Pronto Encaixo ele aqui Na hora que ele for torcer Que a pressão chegar lá Ele vai fazer isso aqui Vai travar Na hora que eu quiser torcer o fio Que eu quiser torcer o fio Aí eu vou puxar o separador Que é esse aqui Que o pessoal sempre fala Que é um coraçãozinho, né? Na verdade é Pode ser um coração Pode ser um Umas arruelas aí Cortado igual a minha aqui Aí cada um tem seu jeito Então vamos embora lá Vamos para o vídeo Aí Eu tenho esse Essa peça aqui, ó Que é um apagador, né? Aí Eu já carrego ele comigo O tamanho do fio, né? Meu fio aqui é 17 metros e meio Aí eu já uso ele aqui No mesmo tamanho Para poder Para poder dar o tamanho certo Aí eu acho que deu um Um problema aqui Na tomada que eu não Acopri ela direito Aqui Vamos ver Ó Tá vendo? Aí o fio vai começar a torcer O fiozinho vai começar a torcer Aí, ó A máquina já está trabalhando aí Motorzinho de tanquinho Né? Aí o fio está torcendo Aí eu vou dar uma pausazinha no vídeo Para na hora que o fio estiver pronto Aí nós vamos começar a A tecer o varal Bom, pessoal Aí então tá A continuação do vídeo Como estava travado aqui, ó Agora eu vou destravar, ó Tirar a travazinha daqui, ó Aí nós vamos começar a enrolar O nosso varal, ó Fica do lado ali, né? Ó Ó Tá vendo? Vamos começar a tecer a nossa cordinha Tá vendo, pessoal? É assim que nós tecemos a cordinha Aí devido vai Vai torcendo lá Você vai olhando aqui, ó Chega mais perto Tá perto, papai Aí vai Vai tá bom de você ir soltando Você vai soltando o vídeo Vai soltando o fio, ó Vai soltando Aí ele vai torcendo lá, ó Dá uma mostrada lá Como é que ele trabalha lá Chega lá perto Para ele ver como é que ele vai trabalhando Encontrar lá Chega lá bem perto Aí pessoal, ó Aí devido que você vai puxando aqui Ele vai torcendo lá Você viu lá torcendo lá Chega bem mais perto Papai, eu aumentei a tela Entendeu? É isso aí, ó Aí você vai puxando Devido que o fio vai estar mais torcido Você vai andando mais rápido Andando mais rápido Porque senão o fio tora O fio não pode torar, hein? Aqui eu tenho o meu interruptor Vou parar um pouquinho, né? Pra me tirar aqui os fios Aqui Do local aqui, ó O meu separador Tirou do separador Eu já tenho aqui o localzinho Que eu guardo ele ali Fora do separador aqui, ó Vou ligar novamente Que eu tenho que estar sempre torcendo E o carrinho tá sempre andando, ó Tá vendo? Ele vai andar mais ou menos Na hora de você terminar o fio de 17 metros Ele vai ter andado mais ou menos Um metro e meio A dois metros de comprimento Me vira, mostra aí Ele vai ter andado mais ou menos Uns dois metros Né? E aí Então fica assim, pessoal Esse é o videozinho Que eu queria mostrar pra vocês Na paz de Deus Sem coronavírus, viu? Fique em casa Tchau